Essa receita é perfeita para almoço ou jantar e toda a sua família vai adorar. Em uma tigela vou adicionar 1 xícara de farinha de trigo, 2 colheres de óleo, 1 meia colher de chá de sal, 1 colher de açúcar, 300 ml de leite e vou misturar bem até ficar homogêneo. E o abraço de hoje vai para Cristina Gomes da cidade de São Paulo. Fico feliz que esteja gostando das nossas receitas. Em seguida vou untar uma panela com óleo. E vou adicionar uma porção da massa e vou espalhar. Assim que cozinhar um lado vou virar para fritar o outro lado por mais 1 ou 2 minutos. Vou reservar e fazer isso até acabar a massa. Agora em uma panela vou adicionar 1 fio de óleo, 1 cebola, 2 dentes de alho, 1 pimentão e vou misturar bem. Vou adicionar 600 gramas de carne moída e misturar até começar a soltar água. Vou temperar com 1 tomate picado, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de pimenta do reino, 1 colher de chá de colorau e vou misturar até secar a água. Vou colocar um pouco de carne moída em cima da massa que preparamos e vou fechar assim. E depois vou colocar em uma travessa de vidro. Agora vamos fazer o molho. Em uma panela vou colocar 80 gramas de manteiga e deixar derreter. Vamos adicionar 4 colheres de sopa de farinha de trigo e misturar. Vou adicionar 600 ml de leite. Assim que começar a engrossar vou adicionar 1 colher de sal e 1 colher de pimenta do reino. E vou misturar bem. E esse é o ponto. Vou retirar do fogo e colocar na forma que reservamos anteriormente. Por cima vou adicionar queijo mussarela. Pimentão picado e cheiro verde a gosto. E vou levar ao forno para derreter o queijo. E nossa receita está pronta. Olha que delícia que ficou. Agora é só retirar uma porção e aproveitar. Espero que tenha gostado dessa receita de hoje. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus